Olá, telespectadores da Docton TV, muito boa tarde, são exatamente duas horas e trinta minutos da tarde desta quarta-feira, dia 14 de abril, e muito bem, vamos de boas notícias. Estamos aqui na Praça Marta Carli, em frente ao posto de saúde do bairro Santa Cruz, acompanhando a movimentação do primeiro dia da vacinação dos idosos com idades de 75, 76 e 77 anos, que já tomaram a primeira dose da vacina contra a covid-19. Bem, hoje e amanhã, esses idosos que há 28 dias atrás receberam a primeira dose do imunizante, eles devem se dirigir aos postos de saúde, às UBSs, aos PSFs dos bairros onde residem, para tomar a segunda dose do imunizante. Vale lembrar que os idosos, nesta faixa etária, que não são cobertos, que não possuem postos de saúde nos bairros onde residem, esses devem se dirigir até a unidade 5, que fica localizada na Praça da Estação, no centro de Caratinga, para receber a segunda dose da vacina contra a covid-19, a Coronavac. Tem que ficar muito bem claro, pois as janelas, tanto a da Coronavac quanto a da AstraZeneca, elas possuem uma data, uma janela diferente entre um imunizante e o outro. A Coronavac, ela possui a imunização, né, em duas doses, assim como a AstraZeneca, porém, a AstraZeneca são 14 semanas de janela, né, onde esse paciente, onde essa pessoa, onde esse idoso recebe a segunda dose, só após 14 semanas. Já a Coronavac, esta janela, este tempo para o recebimento da segunda dose, ele acontece de 14 a 21 dias. Então, entre este dia 14 e amanhã, dia 15, esse público-alvo, os idosos de 75 a 77 anos de idade, eles devem se dirigir aos postos de saúde para receber a segunda dose da vacina Coronavac, tá certo? A Coronavac. E nós estamos aqui acompanhando o movimento em frente, o posto de saúde, aqui no bairro Santa Cruz, e foi informado que até o momento, somente 56 doses foram aplicadas desta segunda dose, aqui, entre amanhã e a tarde desta quarta-feira. Vale ressaltar que os idosos, eles devem procurar aqui os postos de saúde entre os horários das 8h30 da manhã às 10h30 da manhã, existe uma pausa para o horário de almoço dos profissionais, com a retomada das atividades entre a 1h30 da tarde até as 4h30 da tarde. Então, os idosos que ainda não se dirigiram aos postos de saúde, nesta quarta-feira, vocês têm aproximadamente duas horas para estar procurando as instituições de saúde para estar recebendo a aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19. Bem, vale ressaltar também que os idosos acamados, esses precisam procurar as instituições de saúde, o posto de saúde do seu bairro, casa, tenha essa condição e, de alguma forma, seja através de ligação telefônica ou pedindo para um vizinho ou um familiar se deslocar até o posto de saúde e avisar que nesta residência existe um idoso acamado, que ele não tem a possibilidade de se locomover até o posto de saúde para receber as doses da vacina. Então, você que tem a cobertura dentro do seu bairro, você deve, de alguma forma, passar a informação para a administração do posto e falar que você não tem como fazer esse deslocamento. A prefeitura enviará uma equipe volante para que se dirija até a sua residência para que você possa estar recebendo a segunda dose da vacina. Caso você, idoso, também acamado, que não tenha cobertura de PSFs nos bairros onde vocês residem, vocês devem entrar em contato com a prefeitura através dos telefones 3329-8121, vou repetir, 3329-8121 ou número de telefone celular 988-97-2007, vou repetir, 988-97-2007. É extremamente importante que você que já tomou essa primeira dose, venha até os postos de saúde para receber a segunda dose do imunizante. Somente após essa segunda dose, após uma janela também, um período de 14 dias a 21 dias, você está, de fato, imune contra o vírus do novo coronavírus. Quando se dirigir até o posto de saúde, traga contigo um documento com foto e também o cartão de vacinação. Bem, vale ressaltar que a prefeitura informou que é garantido que todos os idosos, nesta faixa etária de 75 a 77 anos de idade, que já receberam a primeira dose do imunizante, vocês estão garantidos, assim que se deslocarem até o posto de saúde, para receber a segunda dose. Meio que está separado para este público-alvo. Então, é de suma importância que você aproveite esses dois dias, se dirija até o posto de saúde mais próximo da sua residência. Caso não tenha, vá até a unidade 5, na Praça da Estação, para receber, de fato, a segunda dose do vírus contra a Covid-19, somente a da Coronavac e não a AstraZeneca. Docton TV com você a qualquer hora e em qualquer lugar.